A tecnologia foi desenvolvida em cima de um propósito que foi ajudar as pessoas a entender melhor como que a energia, ela recebe energia e como que ela consome energia Esse processo derivou de ações presenciais que a gente faz de educação com o consumidor e a gente entendeu que era necessário ter um dispositivo que fizesse ser ponte de informação como que ele recebe energia e como que ele consome energia e o que ele ganha ao mudar hábitos que esse é o ponto principal promover a mudança comportamental na maneira como usa energia e aí nós percebemos que não tinha uma solução adequada a esse propósito disponível no mercado nem no Brasil nem fora e a gente resolveu desenvolver essa solução que ela está apresentada aqui nesse mock-up isso aqui é uma impressão 3D do aparelho e aqui nós temos o protótipo dele isso aqui é um protótipo funcional aqui nessa tela a gente pode ver em torno de 20 monitores instalados já mais de 20 monitores que já estão instalados produzindo dados, produzindo informação que são jogadas para a nuvem a cada 4 segundos é uma granularidade, se chama granularidade a frequência de envio dos dados à nuvem e justamente esse curto prazo permite que a gente consiga engajar o consumidor porque cada ato que ele faz em casa, por exemplo, ele liga o chuveiro o monitor acusa essa mudança, aumento de carga ele liga o micro-ondas, o monitor acusa essa mudança de carga liga o acondicionado sucessivamente então essa rápida resposta que o equipamento proporciona permite ao consumidor se engajar e entender qual o impacto que isso tem no bolso dele e aí eu mostro pra ti aqui como que isso funciona na prática esse aqui é o monitor que está instalado esse aqui está instalado lá no nosso escritório como a maior parte da equipe está aqui no evento lá tem duas pessoas agora o consumo de energia no escritório nesse momento equivale a 184 watts bom, mas o que é 184 watts, Rodrigo? aqui do lado a gente tem a informação que é uma potência baixa uma potência relativamente baixa isso equivale a dois ou três computadores ligados algumas lâmpadas alguns equipamentos de uso comum de escritório agora caiu pra 100 watts então se a pessoa consumisse só 100 watts durante o mês inteiro de forma ininterrupta ele pagaria cerca de 60 reais na conta de luz dele e por hora ele está pagando 8 centavos para ter essa energia disponível então isso permite ao sistema dar o que a gente chama de cutucadas no consumidor quando, por exemplo, quando ele ligar o chuveiro agora não tem como ligar o chuveiro mas se ligasse o chuveiro agora esse consumo ia vir para 5, 6 mil watts isso equivaleria a uma conta de luz de mais de 10 mil reais se a pessoa ligasse o chuveiro no dia 1º do mês e desligasse no dia 30 ninguém faz isso, naturalmente mas dá uma ideia de quanto custa tomar um banho aqui ninguém sabe quanto custa um banho hoje E como é que é feita essa instalação? É simples? Qualquer um pode realmente ter isso aí em casa? Qualquer pessoa pode ter em casa, sim a instalação é simples, mas ela demanda uma mão de obra de uma pessoa que saiba mexer em quadro de instalação elétrica então a gente não recomenda que quem não conheça os princípios básicos de eletricidade que faça essa instalação aí o necessário é chamar um eletricista e no caso a nossa presença aqui no CEN de 2018 aqui em Fortaleza ela prevê a apresentação dessa solução para as concessionárias que estão aqui presentes que elas têm meios, inclusive recursos disponíveis para fazer esse tipo de investimento e beneficiar as pessoas, principalmente as de baixa renda porque o outro benefício que a pessoa tem é saber antes quanto é que vai pagar na conta de luz então com uma ferramenta dessa natureza a surpresa sobre a conta de luz no final do mês acabou porque dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, a cada 4 segundos ela vai saber quanto o consumo dela está aumentando e assim que chega no final do mês ou bem antes do final do mês com base no ritmo de consumo que a pessoa tem ela vai saber quanto que vai pagar a ideia então é que quem disponibiliza a energia aqui no estado ofereça esse tipo de serviço à parte em vez de cada um ter que fazer isso e procurar por conta própria exatamente, no caso das pessoas de baixo poder aquisitivo essas pessoas provavelmente não vão ter que pagar nada para ter essa solução as pessoas de renda média, um pouco mais alta essas provavelmente teriam que adquirir a solução por fora do programa de eficiência energética que é o que custeia esse tipo de investimento e adquirir de forma direta e a gente também está trabalhando muito forte nessa linha para que logo, logo qualquer pessoa no Brasil possa adquirir a solução e monitorar a solução da energia Por enquanto não tem no estado? Isso aí no Ceará? Ainda não, mas quem sabe agora, depois do CENG, não vai ter, né?